Impressionismo, pós-impressionismo, a gente conhece esses termos e esses movimentos, mas exatamente como é que esses nomes, esses grupos aparecem? Eles aparecem assim espontaneamente, tipo Big Bang? E será que só os artistas são responsáveis por isso? Ou será que tem um entorno de outras pessoas e outros meios que tem uma sua grande parcela de responsabilidade na consolidação desses nomes e até mesmo na formação desses grupos? Nesses dois que eu citei, tem dois marchandes extremamente importantes que mudaram completamente a história desses grupos. Vamos falar sobre eles? Olá pessoal, sou eu aqui, Amanda, de novo no Arte Para Você. E hoje eu vou falar sobre duas figuras muito importantes, uma no Impressionismo e outra no pós-impressionismo. Mas não foi nenhum dos artistas que fez parte de qualquer um desses dois grupos. Na verdade, o pós-impressionismo, a gente não pode nem dizer que foi exatamente um movimento ou que foi sequer um grupo, mas vamos entrar com mais detalhes nessa história. Geralmente, quando a gente fala nesses movimentos, impressionismo, cubismo e qualquer um desses outros ismos, futurismo, fovismo, ou até os movimentos que não têm ismos, tipo a pop art ou arte conceitual, a gente costuma pensar muito nos nomes dos artistas que formaram esses grupos. Só que muitas vezes a sensação que a gente tem é que esses movimentos aparecem assim meio que do nada, né? Como se fosse quase uma geração espontânea. De repente, pum, eles apareceram ali já formados, né? Já arrumadinhos e já redondinhos. Só que a gente sabe que as coisas não são assim. E que muitas vezes essa formação, como em tudo, ela é mais lenta, mais truncada, às vezes mais desarranjada e aos poucos aquela coisa vai se formando. E a gente se lembra muito dos nomes famosos, de quaisquer movimento que sejam, né? A gente lembra, sei lá, do Luther King, do Malcolm X e a gente não lembra de todas as outras pessoas que estavam ali trabalhando no redor deles, se sacrificando junto, né? Então, qualquer movimento é assim, né? A gente pensa nas cabeças, nos nomes famosos, mas tem toda uma multidão que ajuda a botar o bloco na rua, seja esse bloco qual for, inclusive de carnaval. Mas, no caso do impressionismo, por exemplo, uma das figuras mais importantes do impressionismo não foi nenhum dos artistas, foi um marchand. Uhum, um marchand. E o nome dele era Paul Duran-Ruel. E por que ele foi tão importante? Ele era filho de um outro marchand, que tinha o mesmo sobrenome dele, Duran-Ruel. E o pai dele, o Duran-Ruel, era um marchand muito importante para as escolas de artistas franceses que existiam antes dos impressionistas. Ele criou, inclusive, muito mercado. Ele era uma pessoa que gerenciava a carreira de muitos artistas. E o Paul queria fazer pelos artistas da geração dele a mesma coisa que o pai tinha feito. E ele acabou com isso, conhecendo os impressionistas. E teve um momento que acabou sendo ali importante, são esses acasos que acabam mudando as coisas, circunstâncias externas que acabam dirigindo a vida das pessoas para outras coisas. A França entrou em guerra com a Prússia. Foi a guerra franco-prussiana. E aí, com isso, esse Paul Duran-Ruel acabou indo para Londres buscar um refúgio enquanto a guerra estava acontecendo. E aí, ele então decidiu que, já que ele estava indo passar esse tempo em Londres enquanto esperava a guerra se resolver, ele ia abrir uma filial do escritório da sua família em Londres. E ele queria também criar um mercado para esses artistas da sua geração. Mas ele pensou como exatamente fazer isso. E é interessante a gente pensar que, hoje, os impressionistas são artistas quase que unânimes. Todo mundo gosta dos impressionistas. É muito difícil achar alguém que não gosta, eu diria que quase impossível. E muita gente diz, é curioso, mas muita gente diz que gosta de arte até os impressionistas. E é depois deles que a pessoa começa a ter dificuldade, ou a não gostar mais, ou achar complicado, difícil, feio, enfim. Então, eles muitas vezes são um ponto ali de desistência, ou de desentendimento para muita gente. As pessoas vão até eles e depois começam a achar a coisa mais truncada. Só que na época deles, eles foram tão revolucionários, e eles mudaram tanta coisa, que eles foram muito mal recebidos num primeiro momento. Levou um tempo até o público e a crítica aceitá-los. Foi muito difícil para eles. Eles foram extremamente rejeitados, extremamente mal recebidos, extremamente maltratados e pessimamente aceitos num primeiro momento. O Paul, esse Marchand, sabia então que ele ia ter que introduzir os impressionistas e criar um mercado para eles de uma forma muito progressiva, porque ele sabia que a sensibilidade do público à época ainda não estava pronta para o que eles estavam fazendo. Eu vou fazer um outro vídeo explicando assim, mais tecnicamente, por que a revolução impressionista foi tão importante, por que eles realmente mudaram tudo o que era feito até então e como eles abriram caminho para tudo o que veio depois. Mas esse vai ser um outro vídeo. Ele sabia então, o Paul Duham, que ele precisava introduzir isso de uma forma muito devagar e palatável para não afastar essa plateia que ele sabia que ainda não estava pronta para o que eles estavam fazendo. O que ele fez então? Ele chamou os impressionistas, inclusive o Monet foi para Londres com ele, então assim, muitos quadros que o Monet pintou de Londres, ele ia para a beira do Thames, para áreas de Londres diversas e ele ficava o dia inteiro pintando ao ar livre, como ele desenvolveu a técnica de pintura ao ar livre, e ele ficava horas e horas e horas sentado com seu cavalete, com seu material e ficava literalmente o dia inteiro sentado ao ar livre, pintando e as suas pinturas de Londres são famosíssimas. Ele foi levado também por esse cara para desenvolver essas pinturas lá em Londres enquanto ele estava abrindo o seu escritório. Mas não foi só com o Monet que ele fez acordo, não. O que ele fez? Ele pagou os impressionistas antes deles terem feito as suas obras. Ele fez um contrato de compra e venda com eles que ele garantiu que ele compraria boa parte das obras, se não todas que eles produzissem em um dado período e que depois ele exporia e venderia, mas ele tendo comprado antecipadamente, ele libertaria, livraria os impressionistas, esses artistas com os quais ele estava fazendo esse acordo, das pressões financeiras que eles sofriam na época. E isso acabou sendo muito importante para o Monet e também para o Pizarro, que estavam ambos passando uma perrengue financeira, estavam numa pinda e batanada, o Monet inclusive já tinha mulher e filho. E artistas, são artistas, mas também precisam viver, precisam comer, precisam se vestir, precisam morar, tem famílias, tem filhos para criar. Então ele resolveu o problema da questão financeira desses artistas. Ele colocou dinheiro na mão deles e com isso eles tinham sustento garantido e liberdade artística para pintar. Inclusive se libertariam da necessidade de pintar por encomenda, fazer coisas que eles não queriam, só porque eles precisavam se sustentar. E ele pegou os artistas que eram em parte agenciados pelos seus pais, principalmente da escola de Barbizon, que era uma escola francesa famosa à época, bem mais realista do que os impressionistas, ele começou a colocar esses artistas em exposição e junto ele colocava aos poucos obras dos impressionistas. Então ele botava uma obra do Monet aqui, uma do Pizarro ali, para aos poucos, de forma bem palatável, ele ir acostumando a sua plateia. Então o povo ia lá ver as obras da escola de Barbizon, com a qual já estava familiarizado, de repente tinha lá obras desses outros artistas que não eram conhecidos em Londres ainda à época. Eles eram meio que novidade. Então com isso ele foi acostumando o olhar do público e foi lentamente criando uma demanda. Ele era realmente um empresário, um empreendedor e um marqueteiro. Ele foi fazendo marketing desses artistas. Olha aqui o fulaninho, olha o belteninho. E aos poucos o público foi treinando o seu olhar para aceitar essa nova estética que vinha sendo feita. E aí com isso também ele criou um mercado, ele criou uma demanda para esse novo tipo de artista e as pessoas começaram, enfim, a investir algum dinheiro nas obras. E claro que para isso ele precisou botar dinheiro dele na frente, porque ele era um empresário, acima de tudo, além de ter um olhar artístico fabuloso. Ele fez uma aposta muito certa e arriscada na época, porque a aceitação para eles foi um pouquinho lenta, mas ele no final das contas conseguiu. Então talvez o movimento não tivesse sobrevivido por 20 anos como sobreviveu se não tivesse ele ali atrás financiando e lentamente, de forma muito estratégica, criando um mercado para esses artistas. O outro marchando de quem eu vou falar é um homem que se chamava Roger Frye e ele foi o homem que criou o título pós-impressionismo. Nenhum dos ditos pós-impressionistas fossem ele Van Gogh, Gauguin, Sorra e Cézanne, nenhum deles se chamaria de pós-impressionista porque esse termo sequer existia à época. E eles mesmos não veriam sequer algo em comum entre as suas carreiras, entre as suas obras. Mas esse Roger Frye inventou esse nome e por quê? Porque ele precisava montar uma exposição. E ele tinha esses quatro artistas em sua mão. Olhem o olhar que esse homem tinha, olha a capacidade de reconhecimento, de talento e de qualidade que esse homem tinha. Então ele tinha em mãos Van Gogh, Gauguin, Sorra e Cézanne e precisava montar uma exposição com eles, mas ele não sabia como chamá-los. Eles não tinham nada em comum. E ele precisava dar um jeito de botar eles todos juntos e chamar o público. E aí o que ele fez? Ele então criou esse termo pós-impressionistas. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, inclusive os próprios artistas não se reconheceriam assim. Mas ele foi além, ele pegou o Manet. O Manet lá, o chefe, o capitão dos impressionistas, botou o Manet na exposição para dar uma linha de tempo, uma continuidade. Então ele bolou lá Manet e os pós-impressionistas. E esse nome acabou pegando. Esse grupo ficou conhecido assim. E a ideia que ele tinha por trás é que cada um deles teria pego uma parte do legado impressionista ou teria interpretado o legado impressionista a cada um a sua maneira e teriam ido para quatro lugares completamente diferentes. Cada um fez o seu caminho, cada um levou aquilo para um canto diferente, mas trabalharam em cima do que o impressionismo tinha deixado. E para isso ele botou o Manet, inclusive para chamar público, porque esses caras não eram conhecidos à época. Então as pessoas iam lá ver o Manet e acabariam olhando para esses outros artistas. Então esse termo, pós-impressionismo, foi criado apenas como uma estratégia de marketing, de chamar público. Artisticamente, eles nem tinham assim tanto a ver e eles não se reconheceriam como um grupo coeso. Os impressionistas, sim, se reconheceriam como um grupo coeso. Esses quatro não. O Gauguin e o Van Gogh tinham inclusive uma relação pessoal muito próxima, mas assim, não se viam como parte do grupo de uma geração necessariamente, como os impressionistas se viam. Ele cunhou esse nome apenas, esse termo, apenas para chamar público para sua exposição. E acabou pegando e entrou para a história da arte. Nós chamamos esse grupo de pós-impressionistas e esse período de pós-impressionismo até hoje. Para a gente ver como esses movimentos são vivos, são orgânicos. E como tudo que acontece na vida é mais bagunçado, não é tão coeso, é assim mais ondulado, mais desorganizado. E depois, quando a gente olha para trás, a gente vê tudo organizadinho, arrumadinho, como se uma coisa viesse depois da outra, sempre numa cadeia de eventos bem linkadas, uma depois da outra. Mas não era bem assim. E como essas pessoas que estão aí no entorno dos artistas têm importância. No caso, esses dois homens, esses dois marchandes tiveram muita importância para a solidificação desses movimentos, como a gente lembra deles hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, assinem o canal e até a próxima. Tchau!